Olá meninas, sejam bem-vindas ao vídeo do terceiro trimestre da gestação. Olha aqui a barriga, como é que já está bem grande. Desta vez é diferente, não estou em casa. Olha aqui, está vista? Estou aqui no pátio, vim aqui apreciar a paisagem, respirar o ar puro e decidi fazer este vídeo aqui para vocês. Mas, então, mano, nesse terceiro trimestre, graças a Deus os sintomas diminuíram e muito, 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 muito mesmo. Porque no primeiro trimestre foi tipo o auge dos sintomas, né? E é normal, é a fase que o bebê está a se formar, então tive muitos enjôos, muitos enjôos mesmo. Salivação também tive e foram diminuindo, né? No segundo trimestre e agora chegamos no terceiro trimestre. Os enjôos diminuíram, mas o que eu estou a fazer, uma dica, meninas, que é para os enjôos diminuírem é não ficarem muito tempo sem comer, muito tempo sem comer ou não deixem ficar desidratada. Bebem sempre água. E eu estou a beber muita água, só que só estou a conseguir beber água fresca, bem geladinha mesmo. Eu só faço mal, já. Sei que faço mal, mas eu balancei, né? Entre ficar desidratada, não beber água e beber água fresca. Eu preferi me hidratar da pior forma possível. São assim, meninas, os hormônios tipo o ii. Olha, nunca passei por isso, sério. Muito estresse, muito, mas muito mesmo. Tem vezes que qualquer coisinha, tipo coisinhas assim significantes, eu fico assim já tristinha, chorava. Manas, esta fase da gravidez é muito delicada. Muitos dizem, não, gravidez não é doença. Sim, realmente, gravidez não é doença, mas é uma fase, eu penso até que é pior que doença. Para quem sente os sintomas mesmo, eu penso até que é pior, é muito complicado. Dois vezes, tipo os hormônios, é uma confusão na cabeça e outra coisa também é estresse. Eu estou com os nervos assim, a flor da pele. Tudo me incomoda, tudo me incomoda. Principalmente mesmo, nesta fase, né, que a barriga já está bem enorme e você é mãe, você tem crianças pequenas e você precisa de arrumar a casa e não consegue, quer limpar o chão e não consegue porque está cansada, porque está enjoada. Então, é um misto de sentimentos que sou Deus. Eu não passei isso nas minhas terceiras gravidez. Nesta gravidez de rapaz está a ser assim muito intenso, muito intenso mesmo. Eu, às vezes, me acalmo, às vezes, quando estou assim muito, mas muito estressada, me pego, pego em mim, vou assim andar um bocadinho, relaxar, ou então tomo um banho demorado, também ajuda-me muito, saio do banho a outra pessoa. Mas os enjôos que eu estou a ter, queria também, tem algumas, acho que são duas inscritas, que me fazem sempre essa pergunta, acho que em, não só uma vez, é, eu, sabe, acho que com quantos meses de gravidez? É assim, manas, terceiro trimestre é a partir do sétimo mês, né? Primeiro trimestre é do primeiro ao três, segundo é dos quatro aos seis e o terceiro que é dos sete aos nove. Bem, manas, eu não teria problema nenhum de dizer quantos meses eu tenho, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar e eu vi a minha mãe na gestação, não tinha muito, nós não temos essa cultura muito, né? De falar, olha, oito meses, nove meses, não é por medo, nem por nada, nem superstição, nem nada, é mesmo só uma forma de, tipo, como é que eu posso dizer? De a cultura, de guardar os valores que eu tenho, né? Os conhecimentos, os ensinamentos que me foram passados. Então, por esta questão, eu não vou dizer quantos meses eu tenho, mas eu estou no terceiro mês, né? Que é dos sete, oito e nove meses. Também queria vos dizer que eu, para planos de parto, né? É bom que, a partir do final do terceiro, do segundo trimestre, a gestante faça já um plano de parto, né? Que é para saber aonde vai ter o bebê e tudo mais. Eu, no princípio, cria muito, todos os meus filhos, eu tive no hospital público, né? E eu sei bem como é que é o atendimento aqui. Bem precário, bem precário mesmo. Na minha primeira filha, então, sofri muito, mana. Na segunda, nem tanto. Na terceira também, como já era experiente, né? Não dependia muito dela. Ou praticamente, praticamente, os meus partos todos, eu dou à luz sozinha. Só depois do bebê sair, é que, tipo as colegas, né? É que eu fico a chamar, olá, mas moça está a ter o bebê, moça está a ter o bebê. E as parteiras vêm, ajudarem também. E eu tenho também uma coisa, as minhas três filhas, eu só consigo dar à luz na posição de pato. Eu não consigo, tipo, ficar deitada na cama, expulsar o bebê. Só consigo mesmo é ficar de quatro. Então, na primeira gestação, no parto da Ariane, as enfermeiras me gritarem, eu te disse que você tem que ficar assim, ficar assim, mas você não ficou agora, olha, não sei o que. E logo que tiraram a bebê, levaram logo a bebê num outro sítio, eu aí fiquei já toda desesperada, eu disse, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com a minha bebê? Eu não tinha conhecimento que, afinal, esta é a melhor posição que é para as mulheres parirem, porque nos tempos primórdios, com aquelas parteiras tradicionais, isso já agora pesquisando, eu descobri que é a melhor posição que é para a mulher dar à luz. Mas, infelizmente, as nossas mães parteiras aqui, talvez umas que não tenham conhecimento, né? Então, ficaram já aí a me gritar, não sei o que. No parto da Gandhi, não. Mas no parto da Adriane, aconteceu a mesma coisa. Também dei a luz na posição de quatro, ficaram a me gritar, não sei o que. Depois, a bebê, logo que nasceu, começou a chorar assim, devagarinho, ela já, então, não te disse, te disse que é para você ficar na cama, deitada, e não sei o que, e tudo mais. Mas, como no parto da Gandhi, eu já tinha conhecimento, eu pesquisei muito, eu penso que vi quase todos os vídeos de relatos de partos, de partos na internet. Então, eu estava mesmo munida de conhecimento. Eu, praticamente, na gestação da, no parto da Gandhi, eu só fiz menos de 30 minutos que eu cheguei na maternidade. Eu dei logo a luz, eu fui mesmo na hora, tipo, exata. Eu tive um parto assim, perfeito. E agora, neste parto do Baby Junior, eu e o meu marido estávamos a programar em ir num hospital privado. Mas, infelizmente, como as coisas não acontecem só do jeito que a gente quer, né, manas? Há imprevistos, há situações, às vezes pensamos em uma coisa e acontece diferente. Mas, o mais importante é, pai, que está tudo bem. Então, vou ter que ir dar à luz mesmo num hospital público. Mas, já estou até a me preparar psicologicamente, né? Por isso é que eu não estou a me focar, tipo, muito aqui no canal. Vou meter vídeo, tipo, quando posso. Porque, para mim, não fica muito sobrecarregada. Quero relaxar a minha mente nestes últimos meses, né? Afim de ter um parto, assim, mais saudável, né? Que toda gestante quer. Então, é isso, família. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Torçem por mim. Para que dê a tudo certo nesta hora. Se caiu aqui do paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal. Para me ajudar, tá bom? A crescer. Deixe o seu like para me ajudar no engajamento do canal. É isso. Eu e este menino aqui nos despedimos de vocês. Um beijo. Tchauzinho. E até a próxima. Tchau, tchau.